Ao que vencer, valei que se assente comigo no trono. Assim como eu venci, vós vencereis, diz o Senhor. Nós fomos vencedores, muito mais que vencedores. 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 Marchamos contra o forte do inimigo. Levamos tudo aquilo que pertence ao nosso Deus. Nós fomos vencedores, muito mais que vencedores. Marchamos contra o forte do inimigo. Marchamos contra o forte do inimigo. Marchamos contra o forte do inimigo. Nós fomos vencedores, muito mais que vencedores. Marchamos contra o forte do inimigo. 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 Legenda Adriana Zanotto